Vamos entrar com a gente, por favor, em compor aqui, qual município? Linhares, por gentileza, vem conhecer a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, faça, acompanha aqui conosco, tá? Então, eu gostaria aqui, nós temos aqui a representação, já de algumas entidades, instituições. Na reunião passada, nós transferimos para essa por falta de quórum, da presença das instituições, tá? Então, nós temos aqui a ata da sexta reunião, no qual nós transferimos para essa, e hoje nós já temos um quórum. Nós temos representantes da OAB, nós temos a Maristela também, da Ordem, nós temos representantes da A+, representantes do Braille, mais alguma instituição? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Ana Paula Fialha, o CREAS, também fazendo presença, Filipe, do Ministério Público, Ana Lúcia, Ana Lúcia, Conselho de Arquitetura. Então, nós temos já um quórum suficiente, eu gostaria de convidar alguns para compor aqui à frente com a gente, aqui para nós lermos a ata da reunião anterior, e hoje contamos com a presença do secretário de transporte, que veio, nós já tínhamos conversado a respeito de vim representante das secretarias, e hoje veio a secretaria de transporte, nós já tivemos a presença da secretaria de educação. Ok? Então, eu gostaria de convidar aqui, representando aqui a OAB, é Laniel? Laniel. Daniel. Hoje vai ser, então, o Daniel vai estar compondo com a gente, a gente vai estar sempre fazendo uma rotatividade. Vamos chamar o representante, o nosso secretário de transporte, Albiracy, é isso? Albiracy, Emerick, eu conheci como Coronel Emerick, da Polícia Militar. Por favor. Pode ficar o senhor mesmo. É, às 15h30, vocês têm uma audiência, a OAB, então, nós temos que ter uma agilidade maior. Vou chamar o representante do Braille. Eu gostaria da... Ele já está ficando fera nessa casa. Mais uma vez, quero registrar e agradecer a presença de um vereador, a frente parlamentar. Nós estamos aqui aguardando a presença de mais vereadores, e a frente parlamentar da pessoa com deficiência, ela visa, ela vem cumprir a lei federal, e também visa que cada secretaria, secretário, considerando que a lei federal obriga, que os municípios se adequem ao novo estatuto, é para apresentar para a frente parlamentar quais são as propostas, quais são as propostas de avanço, considerando que a gente sabe que não vamos resolver tudo, da noite para o dia, mas temos que avançar. Então, rapidamente, vamos ler a ata da reunião, da sexta reunião, na forma da resolução de 1948, de 26 de fevereiro de 2016, da frente parlamentar da pessoa e da acessibilidade, foi criada. Infelizmente, nós não tivemos grandes avanços, quanto à presença, na época, dos secretários, em cumprimento, o cronograma de atividades dos calendários. Então, nós hoje queremos agradecer a presença da secretária de educação, que esteve conosco, e hoje temos a presença do secretário de transporte. E temos a oportunidade agora, de retornarmos à atividade em busca da participação dos conselhos na frente, além da efetiva presença. E nós vamos respondendo o convite. No dia 26 de agosto de 2016, foi solicitada a suspensão dos trabalhos da frente parlamentar, em defesa da acessibilidade de todas as demais frentes, em razão ao período eleitoral, por orientação da Procuradoria da Câmara Municipal de Vitória. Neste ato, nós retornamos trabalhos com os cronogramas de atividades, de modo que as deliberações da frente alcançam os efeitos positivos. Nesse sentido, nós possamos apresentar algumas propostas. Eu gostaria que o pessoal se chegasse para usar os microfones, quem vai estar usando os microfones, da parte, como nós temos representante do MP. Ok? Então, eu vou passar aqui para... Se eu gostaria de fazer um cumprimento, antes de iniciarmos a pauta, por gentileza. Boa tarde a todos. Como já fui apresentado, eu me chamo Daniel, sou advogado e membro da Comissão de Direito de Pessoas com Deficiência da OAB, presidida pela doutora Maristela, que é a direita à mesa. Eu venho aqui expor a minha palavra em nome dessa Casa Legislativa, qual tem a função constitucional de legislar sobre o município de Vitória. E, neste âmbito, eu venho, assim, solidariamente, me dispor nesse meio, não só junto ao Parlamento, mas como outras instituições aqui presentes, públicas e privadas, em fornecer aquele necessário e merecido suporte à classe portadora de deficiência, de maneira que muitos direitos, inclusive já assegurados por leis estaduais, federais e a própria Constituição, precisam ser corroborados aqui no nosso município, como observamos, locais onde não há acesso de um deficiente, seja em residência, em comércio, ou mesmo ao trabalho. Ou seja, esse meu intuito, e do qual eu estou fomentando a todas essas classes aqui presentes, é de garantir a igualdade a uma pessoa nessa classe, tanto a igualdade, no sentido de tratar igualmente os desiguais, no sentido, na questão espiritual, como um deficiente, ele é também um ser humano, no sentido de tratar desigualmente os desiguais, de fornecer todo aquele auxílio que seja apropriado a essa classe. Repasso a palavra à vereadora Neuzinha. Nós é que agradecemos. Obrigada, Maristela. Vou trazer mais essa... Obrigada. e trazermos pessoas para ajudarmos a trazer propostas, colocar à disposição e vestir a camisa de verdade. Gostaria de passar a palavra para o representante, então, do Braile. Boa tarde para todos. Para mim é um imenso prazer estar sempre aqui representando o Instituto Braile, junto com a nossa companheira vereadora Neuzinha e todas as instituições. E também agradecer a presença da Ordem dos Advogados que estão aqui hoje presentes conosco. A dona Maristela já é conhecida da gente de lutas, das nossas lutas para o dia a dia. Agradecer a presença do secretário. E... secretário. Não pegar pesado um pouquinho. Brincadeira, não é, secretário? A gente está brincando. A gente tem algumas coisinhas muito interessantes a discutir, mas isso é depois, não é, vereadora? Nós daqui a pouco vamos estar passando. Eu acho que a gente poderia, sim, aproveitando hoje a presença do secretário de transportes, para que possamos... Logo agora, nós vamos... Logo depois, nós vamos estar recebendo uma cópia de o que foi feita, uma prestação de contas, o que a frente parlamentar em decisão com vocês, o que foi apresentado até agora dentro do rito dos requerimentos de informações, quais são as respostas. A doutora Disney pediu para fazer cópias, né? Nós já fomos entregar para cada um. E vamos passar a palavra para o secretário para que cada um de nós possamos apresentarmos, formularmos propostas para a Secretaria de Transporte. É lógico que também queria contar, nós estamos com a presença da Amais, representante aqui da Associação de Mães e Amigos de Crianças Autistas. E vamos formulando aqui, gente, para construirmos agora para o CETRAN. E perguntas... A frente é justamente isso. Não existe a diferença da mesa. É um bate-bola, uma construção para levarmos propostas, projetos e sabermos o que nós estamos construindo em Vitória. Obrigada. vereadora, tem alguém para fazer a inscrição? Só levantar a mão. Reinaldo já levantou a mão e Ana Paula. Pois não, secretário. Boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui, viu, vereadora. Eu atendi o chamado imediatamente porque é obrigação nossa de prestar conta, sim, das ações do município e ouvir a comunidade de assuntos relacionados às suas necessidades. É obrigação nossa ouvir. Às vezes a gente comete erros por não ouvir exatamente as pessoas e entrega coisas que são inadequadas. Embora a gente ache, muitas vezes, que está bom ou que são adequadas. mas, na verdade, a gente comete menos erros quando a gente ouve as pessoas e a comunidade. A Secretaria de Transportes e Trânsito, ela está à disposição de vocês, viu, vereadora Neuzinha? Nós já tivemos muitos, nesse período de governo, nós tivemos muitos avanços relacionados ao sistema de sinais sonoros, ainda não automatizados, mas a intenção é de fazer isso. Ônibus acessíveis, nós tivemos uma evolução muito grande. Os táxis acessíveis agora são agendados, não eram antes. Nós temos 11 táxis acessíveis para aquelas pessoas que são cadeirantes, que podem, que têm algum recurso disponível para usar nesse transporte. e as calçadas acessíveis, mas e outras obras urbanas necessárias, embora não seja de responsabilidade da minha pasta, mas a gente pode levar a SEDEC, a gente tem reuniões semanais, e eu vou anotar tudo, com certeza, para poder levar esse subsídio importante para as secretarias, para que a gente possa cometer menos erros e muito mais acertos, que é a nossa intenção, humildemente, a gente se coloca à disposição de vocês para ouvir todas as propostas e sugestões. Obrigado. Bom, secretário, tem quanto tempo que tu pegou a pasta da secretaria? Quatro meses. Tem quatro meses, então, está na frente da pasta, e veio mais, então, para ouvir quais são as necessidades. Queria registrar aqui o vice-presidente e engenheiro civil José Antônio de Amaral Filho, do CREA. Queria registrar e agradecer a presença, dizer que, olha só, essa frente parlamentar, ela tem todo um grupo de pessoas para ajudar, vieram aqui para ajudar em todos os sentidos, então, nós queremos agradecer. Eu solicitei o microfone sem fio para ficar com o Reinaldo, porque esse fiozinho é muito curtinho, Reinaldo, e está descendo lá em cima, então, o microfone sem fio. Enquanto isso, Ana Paula, quer fazer sua consideração, sei que fez... E o Amarildo está trazendo o microfone sem fio para o Reinaldo. Ana Paula, que é da A+, Associação de Mães e Amigos de Criança Autista. Para o CETRAN, que as perguntas e propostas. Boa tarde a todos, né? Está dando para ouvir? Meu nome é Ana Paula. Eu gostaria de falar com o secretário, que a Vitória, as crianças que têm o passe livre, elas têm que, de dois em dois anos, fazer uma... passar pela perícia lá na CETRAN. E aquilo, para nós, é um inferno, secretário, porque ali a perícia começa a uma hora da tarde, tem pessoas que chegam ali bem mais cedo, uma criança autista não aguenta esperar. da última vez, meu filho, ele evacuou nas calças, ele ficou sujo, foi bastante constrangedor, ninguém deixa passar na frente. E, como um laudo de autismo, uma criança já diz que ele não tem cura, talvez a gente podia rever essa perícia de dois em dois anos, porque, eu, por exemplo, estou com mais de um ano do meu cartão vencido, eu não tenho nem estrutura emocional para passar por aquilo dali de novo. E estou pagando passagem do meu filho para poder ir para os tratamentos, porque eu não consigo ir com ele lá na perícia. E, pelo governo do Estado, eles têm uma... a renovação é toda feita pela PAI. Eles têm uma parceria com a PAI e a renovação é toda feita pela PAI. Eles têm um programa chamado Facilita, justamente para facilitar a vida dessas mães, nós mães, que estamos ali, e é o meu pedido como mãe de criança autista e, assim, representando a mais, que é um problema também de todos, porque eu vejo muitas mães com cartão vencido ficando na frente, é constrangedor, o motorista não gosta. Então, eu queria falar uma coisa não referente a mais, mas, eu estando na PAI com o meu menino, eu tenho visto muitas mães reclamando a respeito do porta-a-porta, mas é muito, elas ficam ali dizendo que diminuiu muito os carros e eram não sei quantos, acho que eram dez, agora acho que estão com três, e elas têm reclamado muito, e eu, assim, não estou representando elas, mas eu fiquei assim... como na frente parlamentar, eu gostaria de ter uma resposta por elas, tem mães ali que têm três filhos cadeirantes, dois filhos cadeirantes, então, assim, está ficando muito complicado a vida delas, inclusive, eu mesma, uma vez, porque eu tive muita dificuldade de andar de ônibus com o meu filho, e eu, uma vez, consegui solicitar que eles levassem e buscassem ele, mesmo ele não tendo de ser deficiente físico, mas, assim, é um pouco, é demorado, tem todo um processo que é muito chato, assim, às vezes tem que demorar muitas horas para esperar e tal, e eu acabei cancelando, mas, assim, por elas, eu gostaria de saber como vai ficar a questão dos porta-a-porta e o outro é mão na roda, é a minha pergunta, como que está essa situação do mão na roda e do porta-a-porta, que eles estão reclamando que elas estão ficando com muitas mães e pouca, muita demanda e pouca, poucos veículos? Lembrando que nós temos representantes do Mova, hoje, que agora trocou, não é o Zé Olimpio que está representando o Mova, é um outro cadeirante que não veio hoje porque a reunião ia ser na segunda passada, como é de mês em mês, ele também não conseguiu agendar o carro para vir aqui hoje na reunião, que é o representante. E uma coisa também que esse questionamento que já está na nossa ata, que foi falado por eles na reunião anterior, são os que usam sonda, que muitas das vezes eles precisam, estão na cadeira de roda, como o transporte não vai pegar agora, eles têm que esperar e às vezes, principalmente para a mulher que usa sonda na cadeira de roda, esperando para sair, para voltar para casa e às vezes, e às vezes, onde eles estão não tem banheiro acessível, estão com vontade de urinar e ficam constrangedor também para trocar as sondas em locais públicos. Então, e no final de semana só tem dois transportes, hoje só tem três e parece que só tem dois no final de semana. Então, o secretário, pode, vai respondendo de um a um, o que vocês acham? Só para terminar, Neuzinha, que eu esqueci uma coisa, é que nesse programa da CETURB, o passe livre das crianças, ele não limita só a tratamento, ele dá o direito de ir e vir da criança até para um passeio, o de Vitória não, ele é limitado a só tratamento. Então, assim, é uma coisa que poderia ser revista, revista, não é que fala? É, acompanha. Também, porque as crianças, elas precisam de ter lazer, elas precisam ter, no caso das crianças autistas, elas precisam ter o convívio social e, às vezes, a gente quer levar eles em outro lugar. Então, assim, é um apedido não, é um apelo sobre a perícia médica, eu não estou pedindo não, estou fazendo um apelo ao secretário para revisar isso daí, porque é muito constrangedor e é muito complicado para nós levarmos os filhos para a gente para fazer perícia para um laudo de autismo que não tem cura, não vejo necessidade de ficar passando por perícia. É um detalhe que nós não temos neuropediatra para tirar o laudo. Nós estamos sem neuropediatra, então, cria mais uma dificuldade para as mães conseguirem o laudo para conseguir passar pela perícia. Ok, o secretário pediu para responder cada proposta, tudo bem? Boa tarde, sou Maristela Lugon, presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da UAB. Secretário, eu também hoje vim aqui com o maior propósito a essa questão do porta-a-porta, que a gente sabe que está muito complicado. Embora a Prefeitura alegue que nós temos ônibus acessíveis na frota comum, nós não temos calçadas acessíveis, então, o cadeirante não tem como chegar ao ponto de ônibus. e quando ele chega, muitas vezes o ônibus ou ele não para ou quando para o elevador está quebrado. Então, isso tem dificultado muito o transporte das pessoas com deficiência, os cadeirantes, sobretudo. A gente tem visto muitos incidentes, muita... a falta de transporte ela impede a participação política, social e política da pessoa. hoje o Mova não está presente porque nós não tivemos transporte. Então, teve um direito tolhido, né? A gente precisa... Eu já estive na Prefeitura conversando sobre essa questão do porta-a-porta. Nós, inclusive, estamos aguardando a resposta da Prefeitura nesse sentido, porque, realmente, isso está muito complicado hoje. e a gente tem que ter em mente que o direito da pessoa com deficiência ao transporte público, isso deve ser provido pelo poder público. E a gente sabe também de um acordo, né, de que cinco centavos da passagem do transporte comum iria para o porta-a-porta. Então, nós teríamos um prazo para a volta desse transporte, aos dez carros do porta-a-porta, que, se eu não me engano, são duzentas pessoas na lista de espera do porta-a-porta hoje. Tem mais, né? Tem mais, tem mais. Um colega. Pronto. Mas, dentro dessa que você estava falando aí dos ônibus, das linhas normais, secretário, além de nós, as pessoas que dependem da cadeira de roda enfrentar dificuldade de locomover nas calçadas, às vezes, quando o motorista, dependendo do ponto que ele está em vitória, ele para, mas não tem condições de pegar o cadeirante porque não tem uma calçada decente, uma rampa para a rampa encostar. Entendeu? Não tem um local decente. O ponto, às vezes, o ônibus para 40, 50 centímetros longe do Meifil. Entendeu? Principalmente nas baías de Camurili é impossível, às vezes, de pegar um cadeirante ali. Oi, secretário, pode começar. E dentro daquele, aproveitando, secretário, dentro também da colega que falou sobre o laudo médico, a maior dificuldade da pessoa com deficiência, essa renovação de laudo de carteirinha de dois em dois anos, que eu vejo dentro do código, do estatuto da pessoa com deficiência, e eu vejo o seguinte, a deficiência permanente, eu não vejo necessidade nenhuma de nós estarmos de dois em dois anos fazendo um laudo. eu até concordo que seria o que? A pessoa fazer uma declaração de vida, porque isso aí, falecer, ninguém pode prever. Agora, se é deficiência permanente, ela pode fazer uma carteirinha permanente, só fazer a declaração, porque a declaração não precisa da mãe levar a criança com deficiência, é só ela levar a documentação da criança e declarar que a criança está viva, porque, o que nós enfrentamos, você vê, a oftalmologia, a oftalmologia, nós temos maior dificuldade de pegar um laudo médico para fazer um exame, por quê? As unidades municipais, elas não têm especialidade, a especialidade, ela depende do governo estadual, e ela dependendo do governo estadual, nós temos na marca uma consulta hoje, para daqui cinco, seis meses, o laudo, ele tem que ser, eu não sei, que pela CETURB, eu sei, que ele tem que ser 30 dias, CETRAN, ainda não, eu não me lembro agora, no momento, se é seis meses, ou se é 30 dias também, é uma maior dificuldade, isso é um constrangimento para a pessoa com deficiência, que ela é deficiência permanente. Ok, agora vamos abrir para o secretário fazer respostas. Qual o nome da... Ana Paula, secretário está a apresentar aqui as respostas. Ana Paula, Maristela e Reinaldo, eu notei as sugestões de vocês, por isso que é bom a gente ouvir, o laudo o laudo de dois em dois anos de perícia, ele é uma exigência que é feita para todas as categorias, de licenças para... de licenças ou de gratuidade para o transporte. é uma exigência legal e a gente pode rever, pode olhar e... Eu vou dar uma sugestão, nós estamos com esse problema com o paciente de HIV, da Comissão de Saúde, conseguimos resolver e acho que se encaixa. Hoje, os pacientes que fazem tratamento de HIV, o próprio Conselho de Saúde já manda por escrita e aí a carteirinha é renovada. Eu acho que a gente pode desburocratizar isso a partir dessas sugestões de vocês, eu acho que a vereadora está aqui para isso, ela vai anotar direitinho e vai dar uma olhada nessa questão legal para a gente poder, a partir dessas sugestões de vocês, poder agilizar essas questões. Existe muita, viu gente, existe muita fraude nessas questões também, às vezes uma pessoa que frauda acaba comprometendo, uma, duas, acabam comprometendo todo um trabalho, todo um sistema que a gente tem que, quer dizer, nós não vamos também balizar pelo errado, nós temos que balizar pelo certo e aqueles que são mal intencionados, nós vamos afastando e corrigindo. Então, eu acho que vocês têm razão, nós temos que olhar isso sim, de forma a desburocratizar e facilitar a vida de vocês. Eu vou logo a questão do porta-a-porta porque é muito complexo a questão, tem uma história nisso, nessa questão do porta-a-porta. O porta-a-porta é um serviço que é muito bem avaliado pelo próprio cadeirante que também reclama, com razão. A cidade tem muita deficiência de acessibilidade e não é novo isso. Em quatro anos um governo só não vai dar conta de resolver tudo, embora tenha feito muita coisa. O porta-a-porta foi criado agora, nesse governo, no governo passado e no governo passado, foi no governo passado, foram oito anos de governo e ele serviu para suprir, inclusive, o recurso que foi destinado aqui por lei dos cinco centavos para que o sistema que não era acessível, o sistema de ônibus regular do município pudesse ter um tempo fazer um serviço especializado e tivesse um tempo para adaptar os veículos aos veículos acessíveis, os veículos regulares. Os veículos hoje são 100% acessíveis. Não estou dizendo que não tem erro, não, que não tem falhas. Às vezes, o motorista, o cobrador não sabe ou de alguma forma não consegue acessar, às vezes, tem um defeito e muitas vezes o cadeirante tem que esperar alguma coisa para isso. É verdade, isso aí, os próprios passageiros não querem, às vezes, não querem que o motorista pare porque estão com pressa, etc. Então, tem toda uma discriminação que não é só, que não é só, que não é só, não diria, que não é questão de estrutura do sistema. Tem todo um processo que envolve. O que está acontecendo é que o sistema porta-a-porta, ele está incluído num sistema de transporte já deficitário. Não estou defendendo empresário, não. Eu faço essas planilhas de... O sistema lá do governo do Estado é subsidiado de 200 milhões de reais. E já está deficitário o Transcall. Eles lá não têm, eles têm o sistema na roda que não é igual ao nosso. Eles fazem linha, eles não fazem agendamento igual nós fazemos. É por isso que é muito importante, o sistema porta-a-porta só existe em uma cidade do Brasil, Uberaba. Assim mesmo, não funciona igual ao nosso porque só agenda para a saúde. Nós agendamos para lazer, para esporte, para escola, para trabalho, para todas as situações em que o cadeirante necessita. O que está acontecendo é que o sistema é tão bom e tão bem avaliado que moradores de outros municípios estão migrando para Vitória ou dando endereço, fraudando. Fraudando o sistema para poder entrar. Estão dando o endereço de Vitória para poder ser atendido pelo porta-a-porta. Sendo que tem o sistema mão na roda que atende, mas não é igual. A pessoa quer, é lógico que quer um serviço de excelência, quer ser buscado em casa por um agendamento feito. Assim, hoje, o sistema inclusive não está regulamentado, isso não está regulamentado. Não existe lei que regulamente nem decreto que regulamente porta-a-porta, nada. Nós estamos por um acordo com os empresários mantendo por um período, mantendo por um período cinco carros mais um reserva e no final de semana dois carros. O custo disso para eles é de 20 mil reais por carro para os empresários. Então, assim, hoje, não, amanhã eu tenho uma reunião com os empresários novamente e isso vai ter que ser discutido pelo governo, com certeza. Nós vamos manter esse serviço funcionando, vamos melhorar, vamos ampliar, vamos fazer o quê? Nós temos que discutir abertamente isso, porque eu acho que a discussão passa pela integração do sistema. Não tem outra coisa a fazer. Mas eu queria ver sobre o TAC, porque existe, o senhor tem quatro meses que assumiu, foi assinado um TAC da Prefeitura de Vitória, também junto com o Ministério Público, sobre o transporte, que começou com dez carros e a ideia, a proposta era ir ampliar. Não era reduzido. Nós estamos com três transportes, inclusive, também estava na gestão do senhor, existe um processo tramitando no MP, querendo respostas das empresas, tem uma notificação judicial já, olha, está aqui uma... Já está judicializado. Já está judicializado. Eu participei da última reunião na Justiça, tinha o Ministério Público presente, tinha um representante da empresa, um representante da... E nós fizemos uma proposta. Inclusive, essa proposta, essa proposta que nós fizemos, está sendo discutida por um conjunto de pessoas, incluindo a Secretaria de Ação Social da Prefeitura e representantes dos cadeirantes, para que a gente possa chegar a um mínimo. Tem muita gente que não precisa, embora seja deficiente, embora seja, tenha necessidades especiais, essa pessoa, a essa pessoa que pode arcar com o seu transporte é oferecido um táxi acessível. Porque, assim, nós estamos com uma demanda muito grande, baseado nesse cenário que eu apresentei para vocês, de pessoas vindo de outros municípios, para cá, porque não existe. Eu fico pensando o que faz um cadeirante de Vila Velha, um de Cariacica, um da Serra, que não tem o serviço lá. Nós, aqui Vitória, temos esse serviço e é diferente do de lá. Muito diferente. Não tem no Brasil inteiro. Nós queremos, sim, manter esse serviço. Agora, nós não vamos, imagina-se, eu vou colocar 40, do jeito que está nesse cenário, eu vou colocar 40 carros e não vai dar. nunca. Porque, sempre que eu melhoro, que eu coloco mais carros, as pessoas vão migrando para Vitória. Tem gente se mudando para Vitória, se mudando para Vitória para ser atendido por esse sistema. Então, a lista de espera já está, não é de 200, é de 300. E vai para 400, vai para 500, mas temos que fazer um corte nisso, um limite, para que o município de Vitória, o município de Vitória não seja penalizado, ele vai pagar por todo, né? Quando o secretário, olha só, aí seria aquela rede, o município vai se cadastrar, a própria, a Secretaria Municipal de Saúde, através dos agentes de saúde, sabe, os moradores de Vitória, eles podem estar fornecendo para a CETRAN, né? Nós temos agentes comunitários que visitam os casos, então, eles sabem que quantos deficientes nós temos em Vitória, nós podíamos fazer um levantamento, quantos autistas, quantos deficientes visuais, quantas pessoas cadeirantes, em Vitória, é esse público que nós estamos com essa preocupação, isso vai imitar bastante, dificultar bastante, para as pessoas dar endereço de fora. Acho que é isso. Nós temos mais um inscrito aqui, o José Antônio do Amaral, que é o vice-presidente do CREA. Peço a palavra, por gentileza. Ó, essa questão está sendo, assim, discutida com a proposta do termo de ajustamento de conduta oferecida pelo Ministério Público Estadual e como uma tentativa de firmar um acordo com todas as prefeituras municipais aqui do Estado do Espírito Santo com o propósito de não expedir alvará de funcionamento de qualquer estabelecimento, seja público, seja privado, que não tenha essa acessibilidade. Aí, quanto a essa questão, eu até oriento aqui o excelentíssimo senhor secretário de transporte, que há uma cláusula neste termo afirmando que, em caso de impossibilidade absoluta, que é quando não há condições estruturais para firmar o espaço de acessibilidade, deverá depositar a quantia equivalente à obra no fundo de pessoas com deficiência. Por isso, será também mais viável analisar a quantidade de pessoas com deficiência que necessitam com urgência um transporte público especial para que, assim, a própria prefeitura, por meio de sua receita líquida, faça um orçamento e, em caso que seja impossível, se manifeste num prazo que terá após receber a proposta de dez dias para fazer impugnação alegando a impossibilidade. Nós temos o Sr. José Antônio, o Nilo, inscrito, não, é por causa da ordem, e depois o Rinaldo se inscreveu novamente. Por não, o Sr. José Antônio do CREA. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. O CREA se sente muito honrado por um convite ao tempo porque, entendendo da sua obrigação enquanto organização autárquica, claro, não é mérito a tratativa pelo CREA, mas sim pelos profissionais da conduta pela cidadania. A luz da engenharia difere um pouco do Dr. Daniel, a conduta, a engenharia precisa-se de resultados, então, igualmente, a gente quer conhecer estatística, dados, elementos, para promover e prover a sociedade das decisões. eu quero parabenizar o coronel Oberacy pela sua tentativa de mostrar o trabalho. Trabalho, todos nós sabemos que a prefeitura tem tentado, tem feito, mas são questões que não nasceram agora. Nós falamos lá no CREA, no grupo da sustentabilidade, do qual cabe a acessibilidade, sem dúvida. Conhecer os pontos, conhecer as dificuldades de cada ponto desse. Agora, uma cidade de Vitória que perde população por baixa natalidade, porque no município de Serra, no município de Cariacique, Vila Velha, tem hospitais, maternidade, e que a criança nascida ali se torna cidadão de lá e não daqui, o chamamento da capital é forte. Então, nós precisamos, viu, coronel, tratar disso com um pouco mais de acuidade na visão de dar solução. Outro dia, como CREA, nós estivemos lá na cidade de Curitiba, tratando da acessibilidade, encontramos lá o doutor João, que é do Tribunal de Contas, que tem uma missão gigante nesse campo, e estivemos outro dia conversando lá no CREA. É uma mão junta para a gente produzir causa e efeito. Eu digo, fico aqui, e tenho dito que são 200 milhões ao sistema Transcall. não é possível que as quatro cidades metropolitana tenham volume, demanda para, no final de semana, durante a semana, ter tantos usuários de um porta a porta. Mas, sem dúvida nenhuma, penso, se o governo do Estado proporcionar um debate pelas questões metropolitanas, poderia ter apenas uma unidade para fazer trabalho de quatro, cinco ônibus. hoje nós estamos no sistema de rede e sistema, podia ter no sistema Zap, todo mundo quase tem mais celular do que a gente do Brasil, então, acessar para que aquele trabalho fosse mais contido e sinto. Eu não quero aqui delongar e nem criticar porque reconheço as dificuldades do momento de fazermos isso tudo, mas é preciso iniciar. E aí, nesse particular, estamos à disposição como profissional, eu pessoalmente e colegas lá para poder estar trabalhando, discutindo em prol dessas questões são importantes, eu acho que são muito, muito importantes mesmo, vereadora Neuza, para que a gente deixe de enxergar isso. Cinco veículos, como é dito aqui, se tivesse, se tivesse um sistema metropolitano, eu aqui vim sonhando até que tivesse um ônibus até, um teto solar para as pessoas de Vitória que pagassem para gerar um táxi, por exemplo, que chamado, ele talvez se custe menos que 20 mil por unidade. Mas, o que eu quero dizer, é só uma reflexão ligeira, temos muito para discutir essas questões, porque são importantes, a cidadania é aquilo que começa no berço e não na escola, e nós estamos todos cheios de leis, é lei para tudo quanto é lado, é tanta lei que agora precisou mudar no Congresso Nacional o Código de Processo Civil orientando a capacidade advocatista do Brasil para fazer o pré-exito e não pós-exito. Então, é um avanço moderno que nós temos que discutir, não deixar chegar nas barras judiciais as questões como chega agora. Isso faltou engenharia, faltou energia com a cuidade de estatística. O coronel disse que tem quatro meses na pasta, então, tem muito para ser feito mesmo, coronel. Então, a sua disposição, está certo? Mas, quando fala de quatro transporte e atenderia, é porque o transporte muitas vezes vem com uma, duas vagas apenas. E o diferencial de Vitória é que nós temos o carro porta a porta, que nós temos os morros e o transporte metropolitano, os ônibus maiores, eles não vão ter acesso nos morros para buscar. Então, esse é o diferencial. E nos finais de semana, do igual vai vir o verãozão aí. Eles querem ir na praia também, dar um mergulho. Principalmente na praia excessiva, né? Por isso que, você imagina, muitos não vão, porque não tem condições. Se for fazer um levantamento, se eles estiverem em condições, a praia excessiva de Vitória hoje, que no domingo passado recebeu duas cadeiras, aproveitar para informar para a frente parlamentar, nós estávamos, nós tínhamos quatro cadeiras, três estavam quebradas e uma estava com três rodas. Chegou duas cadeiras. Se começar o verão mesmo, todos os deficientes forem vir à praia acessível, nós precisamos rapidamente, que seja, e chegou a lona também da tenda. Mas é por isso que não dá. Porque muitos não saem de casa, estão por trás das cortinas, porque ainda, quando eles estiverem em condição de sair, é muito descadeirante. só o milho está na frente, mas a gente entendeu. Mas tem que ter a ligação da região metropolitana perfeita. A reflexão é que bastasse, talvez, se fosse coligiado para todos os municípios, bastasse que tivesse um ônibus, mas com condições de subir, pequeno ônibus, porque o grande ônibus só oferta dificuldade numa cidade que tem uma quadra a 50 metros, outra quadra a 85, a 120, quer dizer, regular semáforo isso é complicado quando nós falamos com a cidade metropolitana, com a grande metrópole. Então, isso tudo tem que ser equacionado. Agora, de certo, precisa, sim, de muita engenharia nisso, muito trabalho de engenharia. Isso é o que eu digo, que só vai resolver, não é com lei, só resolve com engenharia para colocar o mínimo de dinheiro para tirar o máximo de proveito. É isso. o seu microfone. Boa tarde, presidente. Boa tarde, coronel secretário da CETRAN. Boa tarde a todos. Aproveitando o momento que se fala que está com a presença do secretário da CETRAN aqui, existem algumas coisas simples e baratas que nós gostaríamos de colocar com a possibilidade que já envolve tanto. O estacionamento rotativo nas suas maquininhas, nos seus parquímetros, eles foram colocados aonde a prefeitura deve ter determinado ou a critério da empresa concessionária. se esquecendo que as vagas especiais de cadeirante e de idosos estão muito distantes de onde estão os parquímetros. Bastaria simplesmente que remanejassem as vagas para estarem por acima dos parquímetros. a dificuldade de sair e caminhar se deslocar com uma cadeira ou se o deficiente visual ou até o idoso até um parquímetro é enorme. Bastaria simplesmente remanejar as vagas eu acredito que é um custo muito barato. Eu vi o secretário falar nos 11 táxis acessíveis e ontem me surpreendeu uma matéria do Vitor Hugo na Gazeta de ontem no seu cabeçalho que se me permitem ler de um taxista sem noção de Vitória ontem para uma cliente cadeirante a gente prefere cliente não especial porque cadeirante dá muito trabalho isso é uma coisa horrível de se ouvir de ler pior ainda tá se brigando por porta por mão na roda e quem tem condição o taxista que ganhou uma permissão para ter um táxi acessível prefere trabalhar com pessoas entre aspas normais que não tenham deficiência não infelizmente o jornalista poupou o nome mas isso saiu na Gazeta de ontem uma outra coisa que gostaríamos de chamar atenção que eu acho que é extremamente importante as nossas calçadas não estão sendo devidamente fiscalizadas como deveriam ser pelo órgão competente gostaria que o senhor levasse até a SEDEC porque a norma diz que a guia terá que ter no máximo 17 centímetros a rampa terá que ter 8,33% de inclinação nós encontramos escadas que além de ter inclinação no sentido contrário que é do alinhamento para a guia que faz com que a cadeira ao caminhar tome correndo risco de tombamento do cadeirante isso inclusive acontece na calçada aqui em frente ao palácio municipal eu já vi um cadeirante tombar aqui na frente da prefeitura com uma cadeira de roda pela inclinação que ela tem que é pequena então acho que deveria haver uma fiscalização mais atuante no pouco de acessibilidade que já existe implantada em Vitória se o senhor pudesse levar isso a frente nós gostaríamos que ficasse a sugestão aproveitando que está o vice-presidente do CREA e o representante do CAL a possibilidade de que os novos imóveis venham ter acessibilidade interna porque corredor de 80 90 centímetros e banheiro com porta de 60 não vai permitir acessibilidade nunca os que estão já instalados bem já vai ser difícil a longe de quem comprou mas pelo menos que dos novos já se comece a pensar nisso aproveitando a fala que engenharia tem solução para grande parte dos problemas obrigado eu como temos propostas abertas só vou complementar a minha fala eu esqueci nós temos um outro problema com porta a porta que é a questão do agendamento ter que ser feito dois dias com dois dias de antecedência então às vezes a gente sabe que quem tem filho com deficiência ou a pessoa adulto com deficiência geralmente são pessoas com muita sensibilidade corporal então se eu tiver uma criança cadeirante passando mal eu não consigo ir com porta a porta para o hospital e muitas vezes os pais não tem como marcar com táxi e levá-la de ônibus fica muito complicado pela questão das calçadas então se a gente pudesse fazer eu não isso é uma questão de engenharia aí já não é a minha parte mas assim o que a gente vê muito em algumas Curitiba é uma cidade bem legal nesse ponto porque tem aquele ponto elevado você entra e aí o ônibus não precisa de plataforma nem de rampa você entra a Europa quase toda é assim você já entra no mesmo nível então ali entra cadeira de roda entra carrinho de bebê pessoa idosa nossa população está ficando idosa a gente está ficando idoso graças a Deus porque ou você morre cedo ou você fica idoso então assim o idoso tem muita dificuldade de subir no ônibus eu não sei de repente fica mais eu sei que é caro mas esse cálculo eu não tenho não entendo de cálculo mas é uma sugestão agora ônibus acessível sem calçada acessível a gente não consegue fazer com que ele tenha efetividade que ele se torne realmente às vezes vai ser um um investimento até jogado fora porque se o cadeirante não chega no ponto como é que ele vai pegar o ônibus eu vou pedir licença porque nós temos uma audiência só gostaria de fazer aqui uma que eu gostaria que todos nós aqui não é por deficiência não como todo mundo sabe de que aqui ninguém está aqui para ser coitadinho mas eu gostaria de pedir uma salva de palmas nós estamos recebendo aqui a Luciana a Luciana é deficiente visual ela é deficiente o esposo dela também é deficiente visual tem dois filhos e é foi candidata vereadora em Vila Velha militou andou pediu os votos dela é uma funcionária dentro da prefeitura de Vitória que faz atendimento ao público então assim eu tenho muito orgulho de você Luciana muito orgulho chamei ela para vir conhecer a frente para depois estarmos trabalhando junto para levarmos a proposta para Vila Velha quero te agradecer eu venho com seus filhos e ela tem uma muita contribuição para a gente sobre o atendimento que ela faz no setor importante e eu gostaria muito de ser o vice apenas isso que não é do CETRAN mas é importante para a frente parlamentar por favor Luciana liga o microfone para a Luciana falar aqui que ela me fez uma fala sobre o atendimento a dificuldade do atendimento que ela tem as pessoas Boa tarde companheira Luciana Boa tarde gente Boa tarde Reinaldo já sei que você está aí desde antes de você falar porque eu tenho quatro olhos sou um jacaré meus filhos já falaram bom eu sou servidora da prefeitura de Vitória trabalho já há quase dez anos vai fazer dez anos agora em fevereiro de 2017 e dentro da prefeitura de Vitória como servidora eu também não tenho tido acesso né quando eu entrei em 2007 eu trabalhava os prontuários eram de papel as agendas eram de papel ainda e eu trabalhava como precisava de um colega sempre para ler nos prontuários e demorou um pouco para minha chefia entender que eu precisava de um computador e uma impressora para imprimir as minhas anotações eu trabalho num centro de atenção psicossocial em álcool e outras drogas da prefeitura de Vitória o CAPES AD3 e nesse momento foi muito difícil para que ela pudesse ter essa compreensão mas depois ela teve em 2009 e eu comecei a anotar o que eu escrevia imprimia e colocava dentro do prontuário de papel em 2012 instalou-se em toda a saúde a rede bem-estar né e desde 2012 eu não tenho acesso a rede bem-estar a rede bem-estar hoje está trabalhando com a questão de acessibilidade mas é muito lento muito lento eu tenho brigado muito por isso né parte da rede está acessível e não está ao mesmo tempo vejam vocês eu consigo até entrar hoje na rede hoje em 2016 essa briga desde 2012 hoje eu consigo entrar na rede consigo me logar né tem os programas de voz em algumas máquinas no meu serviço não em todas mas eu consigo me logar consigo até ler algumas mensagens mas não consigo escrever mensagem para ninguém não consigo visualizar a minha agenda e não consigo ainda anotar e nem ler os prontuários dos pacientes o que é o ponto primordial da rede bem-estar e eu digo rede mal-estar né porque ela tem que causar tanto mal-estar aquela rede na verdade assim muitas coisas como por exemplo eu atender um paciente encaminhar o paciente para o médico e quando chega lá o médico diz ah não vou atender porque não tem evolução no prontuário né então imaginem vocês tem paciente que quer literalmente me bater porque eu não fiz eu fiz o atendimento dele ou seja ele vem no meu atendimento à toa né imaginem para vocês um profissional você atender um paciente e ele descobrir que o seu atendimento não valeu nada para ele né então isso é muito constrangedor até hoje eu venho passando por isso né algumas pessoas falam para mim entra com uma ação eu já entrei com uma ação administrativa mas ainda não tive a coragem não sei se a palavra seria essa de entrar com uma ação judicial particular por quê porque a minha necessidade não é processar a prefeitura a minha necessidade é que funcione o sistema e eu gostaria de fazer com que isso funcionasse de forma amigável né porque afinal de contas é o meu local de trabalho é um local de gestão imagine vocês eu fico numa situação muito ruim e é isso obrigada nós que agradecemos por morar mesmo morando mesmo morando em outro município ela é uma servidora pode muito isso aí seria interessante vereadora a gente já encaminhar aqui na parlamentar convidando o nosso secretário de saúde municipal a secretária dele para poder participar aqui conosco para responder para nós e para a companheira é o que ficou deliberado que viriam secretarias cada secretaria viria no momento como hoje nós vemos com a de transporte nós vamos estar convidando a secretária de saúde de educação veio e apresentou quais são as propostas que ela tem e ouviu um pouco mais de demanda o nosso secretário hoje ouviu as demandas a gente vai marcar também para ele voltar para trazer para a gente algum retorno Neuzinha nós vamos pedir licença porque a gente tem uma audiência e eu queria agradecer ao AB está se ausentando nós estamos à disposição eu queria aqui primeiramente agradecer a excelentíssima senhora vereadora Neuzinha ao excelentíssimo senhor secretário de transporte ao senhor Reinaldo inclusive pois infelizmente terei de deixar a mesa pois tem outro compromisso representando ao AB mas eu agradeço assim a participação de todos aqui e reitero que como advogado e como cidadão sempre em prol do direito da defesa dos direitos das pessoas com deficiência nós é que agradecemos a participação e o apoio a disponibilidade da OAB junto a essa frente parlamentar para estarmos lutando em prol de todos a frente ela não é da deficiência A ou B é para todos nós é que agradecemos Ana Paula por favor todo mundo recebeu essa folhinha queria também dar uma satisfação para a frente que segunda-feira passada nós entregamos para o Reginaldo Reinaldo nós entregamos a construção estadual em Braile entregamos o regimento interno dessa casa dessa casa em Braile para levar para a biblioteca do Instituto Braile e hoje nós vamos apresentar para vocês que ele pediu que fosse entregue amanhã mas eu tenho que dar uma satisfação para frente por gentileza nós temos que pegar o estatuto da pessoa com deficiência em Braile que já está aqui e a Luciana nós vamos solicitar um estatuto desse para Brasília para você também levar para a Vila Velha o estatuto em Braile que está chegando aqui gente é em nome da frente nós vamos estar entregando a Reinaldo ele pediu que fosse amanhã na sessão mas eu preciso dar uma satisfação para a frente parlamentar que não é a vereadora é a frente parlamentar que através da frente parlamentar aqui está o estatuto da pessoa com deficiência em cinco quatro módulos vamos ver se ele sabe vamos ver se ele sabe ler vamos ver se ele sabe ler é esperar um pouquinho aqui depois vamos ver se ele vai ler diretor peraí o que direitos direito das pessoas com deficiência volume quatro direito 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 das pessoas ele não está é porque em cima ele não está deficiência senado que não interessa direitos 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 das pessoas das pessoas com deficiência volume um o estatuto gente aqui é o estatuto que veio da câmara do senado direito de 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 disposição constitucionais constitucionais pertinentes constituição da república federativa do brasil dos direitos dos direitos título título dois dos direitos e garantias fundamentais gente nós queríamos o capítulo dois mas a a ideia que hoje a frente parlamentar é nós aplaudirmos que o instituto braile está recebendo o estatuto da pessoa com deficiência que foi solicitada a câmara de senado eles receberam o regimento interno dessa casa receberam também a a construção estadual né agora da nossa vereadora também gente na frente parlamentar porque é muito importante para a pessoa com deficiência ela se informar nós hoje no instituto braile nós estamos trabalhando inclusive a frente parlamentar está convidada dia 23 dia 23 nós iremos inaugurar a nossa sala de leitura e a biblioteca do braile no novo trabalho da nova gestão do instituto braile nós estamos reformando então gente é muito importante que o instituto braile tenha essas leis porque o deficiente visual ele tem uma dificuldade imensa de às vezes ler alguns sites porque eles não estão acessíveis inteiramente para nós né companheira Luciana então o braile é muito importante para nós aonde então aonde nós hoje estou solicitando da vereadora também para a frente parlamentar o nosso código de postura de vitória porque o deficiente ele precisa saber o que ele cobra cobrar é bonito mas a gente tem que saber cobrar dentro da lei dentro do que o município pode nos oferecer porque às vezes tem algo que a gente cobra vai para a imprensa vai para tudo quanto é canto mas nós não vamos chegar a lugar nenhum com isso se nós não discutimos as melhorias do nosso próprio código de postura porque pelo estatuto da pessoa com deficiência gente diz o seguinte a calçada é de obrigação do poder público o poder público diz que é de obrigação do morador só que eu vejo o seguinte o morador ele pega faz uma calçada hoje com 30 centímetros de altura o outro lá na casa seguinte faz outra com 25 então aí nós vamos mas nós não caímos lá no morador não nós caímos na prefeitura então eu o que eu e o que eu falo sempre nós temos que trabalhar em conjunto olhando e lendo gente se não lê se você não lê as leis para você cobrar fica difícil e eu falo nós estamos cansados de lei nós temos muito então nós vamos solicitar então que o braile através do reinaldo que representa nessa frente ele vai elencar quais são os quais são as leis que ele está precisando os códigos de postura código civil tudo e nós vamos estar enviando em nome da frente para o senado eles têm assim gente é uma enorme a gráfica em braile a gráfica em braile em brasília para estar produzindo e trazendo para cá para o Instituto Braile ter uma referência então eu gostaria que a Ana Paula gostaria de fazer mais uma consideração e eu gostaria da gente dar mais uma rodada para saber de proposta para o CETAM todo mundo que recebeu eu ainda tenho que passar a minha do sinal para o secretário então você tem vamos lá Ana Paula sim secretário a diretora a presidente lá da Mais ela pediu que ela até ofereceu se caso puderem estar fazendo um treinamento com os agentes de trânsito porque quando coloca aquele o cartão de deficiente os guardas de trânsito muitas vezes porque um autista não tem fisionomia então muitas vezes os agentes de trânsito estão esperando sair um cadeirante ou sair um símbolo de humildade ou alguma coisa assim e quando sai um autista que não tem fisionomia eles querem ficar questionando então de repente a própria Mais poderia estar fazendo um trabalho de conscientização dos agentes de trânsito se for o interesse uma palestra com os agentes de trânsito mostrando o autismo a diferença para que isso não possa acontecer porque eles questionam mesmo e eu só queria só fazer um comentário que a Maristela falou sobre os ônibus eu morei fora do país realmente os ônibus são bem adaptados é muito fácil entrar com uma cadeira de roda é muito fácil porque eles são mais rebaixados eu sei que agora não é muito viável tem muito problema de crise mas de repente o próprio prefeito acho que já foi uma vez na Espanha eu morei na Espanha e lá o sistema de ônibus é muito facilita muito a vida dos cadeirantes é uma boa mesmo mas não tem escada nos ônibus não tem é uma rampa que já eles já entram direto no ônibus inclusive não precisa do elevador é menos é menos custo e menos defeito também os ônibus são mais baixos eles já entram direto só a rampa sai por baixo uma rampa menor e muito fácil mas assim se precisar da Mais poder ir ali precisar fazer uma é uma coisa muito interessante então a Mais disponibiliza para junto a secretaria dar um curso dar uma né uma explicação eu gostaria de saber dentro das outras instituições se alguém mais gostaria de se pronunciar foi falado aqui sobre o táxi foi falado aqui da Mais deficientes visuais nós gostaríamos de 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 uma uma reserva orçamentária para o ano que vem para adaptação da Câmara a própria Câmara que é um órgão fiscalizador ela não tem banheiro acessível então nós já conseguimos deixando para o orçamento do ano que vem 2017 tá gente e também nós estamos aqui conforme compromisso encaminhado e pedido pela presidência da Câmara através da mesa inserir o presente investimento da proposta 2017 então vai ser criada a comissão técnica da mesa e também nós vamos ter três três profissionais para para o deficiente auditivo nessa casa vai ser inclusive vai ter um concurso viu concurso público para nós temos três intérpretes de Libra aqui é três intérpretes de Libra são investimentos né e além dessa é apontamento tal adequação física da Câmara e a vitória a nossa sensibilidade eu falei Marcos Friseira que eu gostaria de registrar aqui Marcos te agradecer Marcos Friseira é o proprietário da Academia Razões do Corpo e que lá nós temos cadeirantes inclusive nós temos cadeirantes que são até bolsistas o senhor disponibilizou a academia e alguns se preparam inclusive fazem atletismo representam o município e o porta a porta leva um desses cadeirantes nas razões do corpo na Avenida Marechal Campos secretário a dificuldade do cadeirante a dificuldade do cadeirante é para pegar o transporte porque o o meio fio é alto então ele tem que dar a volta e ficar no asfalto aguardando quando está vindo o rapaz já conhece espera ele vai para o asfalto porque se ele ficar no asfalto ele pode ser atropelado devido ao meio fio então eu queria agradecer e fazer esse registro porque é uma deficiência ali da nossa calçada mais alguma ponderação alguma proposta para o secretário para a gente marcar uma para ele marcar uma vinda para trazer para nós pois não secretário eu Reinaldo do Instituto Braile já venho o primeiro semáforo sonoro secretário ele foi colocado aqui em Vitória em 1989 através do do para desporto que eu fui a Coritiba conheci o semáforo trouxe para Vitória briguei muito com Detran naquela época não era municipalizado hoje nós temos graças a Deus temos 17 semáforos sonoros eu não sei se o secretário tem conhecimento desta quantidade mas secretário temos 17 deficiência em vez de ser eficiência nós temos 17 deficiência por que secretário nós estamos enfrentando dificuldade porque o semáforo às vezes a gente aciona mas ele não funciona então está faltando uma manutenção mais devida outra coisa outra coisa secretário solicitamos recentemente do senhor que foi um ofício que o Vanderli Santana levou para o senhor inclusive o semáforo da do do IFES que inclusive já foi instalado mas instalou pouquíssimo tempo ele instalou e só tem dois já tem dois meses que ele está parado o secretário está sem funcionar nós temos a dificuldade de ir ao shopping ou de ir na casa legislativa que é a assembleia que é a nossa casa também porque nós temos dificuldade de atravessar ali nós não temos condições de atravessar ali porque o semáforo ali não tem ali estão precisando outra coisa que nós queríamos isso é em nome não é nem em nome da comissão mas da frente parlamentar é mais uma questão nossa mas a gente pode levar para frente também solicitar a secretaria senhor secretário quando fosse instalar ou mexer em qualquer semáforo que nós a instituição que é o Instituto Luis Braile hoje que representa aqui essa frente a gente ser informado até mesmo para ver porque às vezes de repente vai estar lá em determinado local que o próprio deficiente ele não sabe então não é não é importante para nós é importante que nós passamos as dificuldades do dia a dia do deficiente e passamos também a informação da secretaria para os outros companheiros porque tem muitas pessoas que eu acredito que a companheira Luciana mesmo que é antiga de luta com a gente eu acredito que ela não saberia não sabia dizer que tinha 17 semáforos em Vitória entendeu porque se nós não fizermos um trabalho voltado instituição e poder público nós ou poder público e instituição não adianta nós estarmos aqui discutindo para mim que estou aqui na frente ficar sabendo mas e as outras pessoas entendeu então essa é uma da questão nossa secretário e eu gostaria de saber do senhor como que está a situação desse semáforo do shopping porque parece que lá tem um estudo diferente a fazer ok secretário obrigado secretário tiver resposta nós temos um horário avançado vamos otimizar tem mais uma pergunta é pergunta proposta ok pois não pode aí nós vamos alguém mais para a gente dar o encaminhamento pois não ok pois não não se ele não tivesse resposta hoje a gente vai marcar eu digo que ele trata do resultado mas na prática falta engenharia quando a gente fala em espelho de calçada nós temos que entender que nós temos uma via a edificação foi construída a prefeitura dentro do código de postura e a prefeitura não precisou que cota de soleira deveria ter ali então quem decide isso seria forçosamente o setor CEMOB CEMOB tem que dar a resposta porque ele vai receber todos os desejos as demandas mas como é que a gente faz isso na prática a prefeitura até hoje não é no Brasil todo só se interessa pelo projeto funcional que para os arquitetos é projeto de arquitetura para os engenheiros é o projeto da edificação nesse caso ali não é acompanhado dos projetos chamados complementares de estruturante uma coisa é projetar um edifício no interesse público contido no provimento estabelecido em regra de lei outra coisa é você botar isso na prática quando você vai aplicar o edifício você sente dificuldade de solo essas duas secretarias que o senhor fala está agendado para o dia 28 você move e você deve é que sai chega a ele um desejo da sociedade importante e que para chegar a ter causa e efeito e solução passa por essas duas secretarias aquela que pensa a mobilidade da cidade a funcionalidade e a postura tem que ser alterada sim tem que ser percebido que os projetos de água de esgoto a cidade de Vitória como tantas no Brasil que toda a distribuição da energia e o fornecimento é aéreo causa um trauma na mobilidade urbana então são questões que tem que ser avaliada não individualmente mas em conjunto não é possível um só segmento da sociedade dar jeito nisso porque o custo é vultoso é nesse sentido que eu quero agregar o entendimento a ideia da frente é justamente falar com todas as secretarias então nós ouvimos a secretária de educação está aqui hoje o CETRAN nós vamos ter o SEDEC SEMOS a saúde a CEMOB a CEMESP a CEMESP a CESP a CESP e estão todos esses secretários que o estatuto é claro que o município ele tem que se adequar esses secretários inclusive as salas no oitavo andar tanto o SEDEC como o CETRAN eles tem toda segunda-feira me parece toda terça-feira eles tem encontros de secretários eles vão estar levando as demandas e aí é com aí é com eles né e nós estamos aqui para defender o orçamento dentro das condições e também trazer a proposta então por que de cada um porque como fica muito cansativo como a Ana Paula falou às vezes vem mãe com criança autista os cadeirantes eles tem o horário do transporte aí está vindo cada secretário ouvindo a demanda da frente e aí toda terça-feira quando os secretários depois se reunirem eles vão estar discutindo dentro das possibilidades e quem sabe né vereadora que para o futuro a gente faz um seminário não é vocês receberam essa folhinha nós marcamos o seminário nós marcamos o encontro dia 12 de dezembro 2016 o tema nós fomos discutirmos o tema a quebra de barreiras e sensibilização sensibilização das pessoas aí foi foi proposto uma caminhada nós fizemos todas essas propostas que a gente agora temos que como teve a campanha eleitoral a gente parou os trabalhos mas nós temos que agora cumprir esse rito que está aqui né pois não boa tarde boa tarde a todos eu sou Ana Lúcia eu represento o conselho de arquitetura e urbanismo e o conselho ele sempre desde a sua criação que data de muito recentemente ele é de 2010 os arquitetos sempre tiveram muito os arquitetos e urbanistas que a gente ouve falar muito existem os arquitetos mas nós somos arquitetos e urbanistas e urbanista ele é o profissional apto, capacitado tecnicamente a pensar a cidade eu não estou dizendo aqui que os problemas que nós temos no universo urbano ele perpassa por uma solução mágica e única muito pelo contrário eu acredito nós acreditamos na articulação entre as profissões para que cada um respeite a limitação profissional de cada um na sua área de atuação para que a gente possa promover uma cidade que seja entre outras coisas acessível afinal de contas as limitações as barreiras que a gente tem elas hoje são uma situação posta às pessoas com limitação com deficiência com algum tipo de limitação mas nós todos podemos estar nessa condição um dia a gente não sabe o minuto seguinte então assim eu queria colocar ao secretário eu queria saber dele se existe essa equipe multidisciplinar na tua secretaria onde tenham a participação desses N profissionais necessários importantes para a solução dos problemas que a gente tem Vitória precisa ser pensada como uma cidade que está articulada com outros municípios a gente tem uma grande rede nós acreditamos que as soluções que serão ventiladas para Vitória podem ser replicadas em outros municípios e a gente precisa estar atento a isso o conselho de arquitetura mais uma vez agradece Neuzinha a possibilidade de participar com vocês aqui nós estamos sempre disponíveis para participar para contribuir na discussão e na promoção de uma cidade acessível a todos porque como eu disse essa situação de limitação ela é uma condicionante hoje para as pessoas ditas como portadoras de necessidades especiais mas é uma condição que a qualquer nós a qualquer um de nós pode estar no nosso futuro então contem sempre com o conselho de arquitetura e urbanismo até para apresentarmos proposta do projeto gente tudo agora a gente tem que discutir na frente aqui tem pessoas com experiência e capacidade para nos contribuir alguma consideração mais alguma instituição mais gostaria então eu gostaria de falar sobre que eu vim para farei parte daqui para frente com os trabalhos representando o Mova e e aí assim eu cheguei atrasada não fiz a pergunta sobre como estão como está a discussão sobre os carros do porta a porta que é quando você chegou tinha sido falado eu entendi que era as 15 horas não tem problema mas já aprendi que é as 14 e eu não fiz essa pergunta sobre os carros porta a porta e assim eu acho que é isso mesmo vereador eu acho que e para frente também frente parlamentar acho que é isso mesmo a gente não tem que querer consertar o mundo de uma vez só costumo dizer que o primeiro engenheiro do universo acho que teve um plano de acessibilidade diferente do nosso né mas nós estamos aqui para construir isso juntos e eu acho que o caminho é esse mesmo é a gente estar chamando as secretarias estamos conversando porque é o que o colega aqui atrás falou que a gente não vai conseguir consertar tudo de vez sozinhos e estou muito contente com esse trabalho que se iniciou já tem um tempinho e eu estou chegando agora para esse trabalho mas estou muito contente mesmo quero poder contribuir e é isso mesmo né obrigada tá bom obrigado mesmo todo mundo recebeu todo mundo recebeu não é ele não está em braile então essa casa tem que ter uma máquina em braile para mim mas é real é verdade né como cobramos dos outros se a casa que é o fiscalizador não tem tá certo né eu propus a câmara gente eu propus em vez da câmara adquirir uma máquina em braile fazer uma impressora em braile secretário eu propus que por um momento nós fizermos um convênio de parceria com o instituto braile para a gente imprimir né alguma como esses documentos da frente parlante está em braile no instituto isso vai gerar recursos recursos para o braile e resolve o problema porque a câmara também mesmo que a gente tenha uma máquina nós temos que ter também um profissional para trabalhar isso e nós não temos ainda né como as coisas públicas demoram um pouco mais são propostas que a frente parlamentar concorda eu vou levar estou levando a proposta para a mesa da câmara para fazer uma parceria de convênio com o braile vamos fazer a última consideração considerando o horário e dar o encaminhamento para finalizar essa reunião de hoje eu só gostaria de complementar um pedido ao secretário pelo fato dele ter se feito presente sempre que solicitado pela câmara o que eu falei sobre a marcação das vagas próximo aos parquímetros houve em 2015 uma audiência pública feita pelo vereador Sérgio Magalhães Sérgio 1 onde ele solicitou a presença do secretário da CETAM antecessor do senhor que não veio e essa colocação de remanejamento das vagas especiais para próximos aos parquímetros foi objeto de conclusão dessa audiência pública então quase dois anos depois eu estou solicitando de novo ao senhor vamos ver se dessa vez a gente consegue êxito muito obrigado ok agora está sendo feito pela frente parlamentar lembrando a todos que está sendo transmitido ao vivo está sendo gravada essa reunião depois ela é repassada tá gente essa reunião mais algumas considerações podemos encerrar secretário nós temos que o senhor vai marcar um retorno na próxima reunião gente nossa secretaria que vai estar aqui é a SEDEC SEDEC inclusive ela tem um projeto de lei tramitando nessa casa passando a todos vocês um SEDEC que fala sobre a instalação do parquímetro uma instalação de viabilidade dentro do SIAC do prédio do SIAC e nós estamos solicitando então as vagas para pessoas para pessoas deficientes com deficiência e também sobre a rampa a construção a melhoria da rampa e acesso no prédio do SIAC onde funcionam as secretarias então nós estamos esse projeto tramita nessa casa nós ainda não se manifestamos está sendo para dar um parecer porque nós temos que consultar um pouquinho a população porque a população vai no SEDEC tem que pagar estacionamento vereadora vereadora ok vamos encerrar pois não eu só queria orientar também os companheiros da frente parlamentar que pode ler em tinta que por favor que eu peguei já levei para minha casa para me ler e estou gostando muito pega o regimento desta casa e lê para nós quando for reclamarmos de algum vereador de algum parlamentar desta casa nós primeiro sabermos o que que diz o regimento porque tem muita coisa que nós falamos que as vezes os companheiros vereadores desta casa ele também fica de pés e mãos amarrado tá gente obrigada viu Renato pois não vou passar aqui as considerações do secretário para a gente darmos marcarmos a próxima data da reunião eu quero só agradecer me colocar à disposição eu assim muito mais do que uma satisfação é muito mais do que uma obrigação é uma satisfação estar aqui com vocês e ouvir é uma característica minha eu vou sempre fazer isso sempre que possível ninguém é iluminado dono da verdade acho que a gente comete muito erro quando a gente quando a gente é assim e corta caminho eu com certeza ouvi as pessoas os munícipes eu quero dizer para qual o nome dela não representante da arquitetura representante da arquitetura Ana Lúcia nós temos um fórum sim com engenheiros e técnicos e urbanistas etc na SEDEC da SETRAN que se reúnem e eu vou botar colocar na agenda essas questões que são relacionadas as duas pastas para a gente possa discutir e está isso já é feito permanentemente mas aquilo que eu trouxe aqui provavelmente a secretária deve vir ou mandar algum representante para que a gente possa juntar esses assuntos e estar discutindo e colocando na agenda na agenda da que a gente chama reuniões SEDEC-SETRAN a gente se reúne sempre toda terça-feira nem sempre um está presente o secretário mas os técnicos se reúnem em cima de uma agenda que é feita permanentemente viu a Luciana é Luciana né o porta-a-porta Luciana nós vamos aperfeiçoar sim não é interesse do município encerrar ou ser uma excelência nisso mas mas que a gente tem que aperfeiçoar sempre aquilo que a gente puder aperfeiçoar nós vamos brigar para que para que melhore tá bom inclusive o porta-a-porta que é muito importante é um é um foi um ganho muito grande o sistema porta-a-porta para o município espero que a gente consiga ter pernas para continuar mas tudo passa por essa agenda metropolitana viu vamos discutir mais essa agenda metropolitana hoje o ex-prefeito Luiz Paulo estava na CBN discutindo isso e é uma eu ouvi e é uma realidade é uma coisa importante não saiu do papel ainda incrível né ok nós agradecemos nós estamos marcando a próxima reunião para o dia 28 do 11 de novembro às 14 horas tá do que mais nós vamos estar deliberando eu queria agradecer a presença de cada um de vocês nós não estamos perdendo tempo nós estamos construindo tijolo por tijolo né a transformação e foi bem dito aqui não só do município de Vitória e foi tocando mesmo para que foi que nós tivemos a presença do vereador de outro município aqui hoje Luciana foi candidata vereadora também Vila Velha é uma servidora mas aguçada a trabalhar a região metropolitana nós não temos como avançar Vitória sem trabalharmos com os vizinhos é real né mas vamos tentar secretário fica aí eu gostaria se eu provocasse lá na secretaria sobre o projeto da Avenida Marechal Campos que foi feito um projeto e tá pronto e tá parado e a gente o que dá pra ser feito vamos ver o que dá pra gente construir parabéns cada um de vocês muito obrigada mais uma vez até o dia 28 do 11 às 14 horas obrigada Luciana amei sua presença cada um de vocês gente obrigada aquela questão do que ela tá falando